Eu vou telefonar pra ele, eu vou telefonar pra ele. Eu não consigo deixar de telefonar pra ele. A semana que eu não telefono, eu entro em depressão. Eu fico triste, eu sinto falta da voz agradável dele. Dizendo, toquei, toquei. Oh, isso é maravilhoso. Eu vou ligar pra ele, peraí, deixa eu lembrar o número. É 17, quase que já tá ficando antigo esse número. 22, número da besta, 666. E o número da família, esse é 171. Tá chamando, tá chamando. Ah, meu Deus, que alegria. Alô, por gentileza, eu gostaria de falar com ele. Ele, o inominável, o imbrochável, o impagável, o inelegível, tudo que é in. Não sabe o que é? O incrível homem que derreteu. Agora sabe o que eu tô falando. Cadê ele? Ah, tá ajoelhado pagando oração. É, ajoelhou, tem que rezar, né? Ah, é o Malafaia. Tá trancado com ele no quarto. E ele é ajoelhado pagando os pecados. Tá, mas chama ele. Peraí pra ele parar um pouco esse ato, assim, de contrição. Diz que sou eu que quero falar com ele. É eu. Basta você dizer. Ele disse que é eu. Ele vem correndo, ele também não resiste ficar sem falar comigo. Eu aguardo. Pode deixar comigo. Fui chamado, fui chamado. Empurra, empurra, empurra a carrocinha. Aproveita a minha gente que a pipoca tá quentinha. Alô? Querido, que alegria, que maravilha falar contigo. É uma alegria, sabia? Não tá alegre? Mas você é tão otimista. Eu vi você na Paulista. A última vez que eu vi foi num vídeo. De camiseta. Agora, a barriga, o corpo parecia um saco de genipapo. Um saco de batata. Era caroço pra todo lado. O que é aquilo? Sai pra caroço, todo encaroçado, né? Ah, é da vida, né? Não sei. Não parece uma varíola gigante. Cada pedação, assim, no corpo todo. Mas você tá muito bem, muito bem aparentado. Tá com uma aparência muito boa. Tem oriz e pele no pé. Tem o fio fechado, costurado. Tem esse escalombo todo na barriga. Tem essa língua com sabo. Você tá um ótimo, um homem ótimo. Nossa. Olha, praga eu não rogo, não. Mas o fio eu ia de ver. Não, é brincadeirinha. Você não tem humor? Eu não tenho humor. Eu só vejo você rindo quando tem tragédia. Quando o pessoal morre de covid, quando tem enxenque no Rio Grande do Sul. Aí eu vejo você tendo gargalhada. Bom, mas não é esse o assunto, né? Por que que eu liguei? Não, eu não tava fazendo nada em casa. Tá um tédio. Tá uma bobagem. Arthur Lira, Elmar, Mota, quem vai ser o presidente da Câmara, quem não vai ser. Mas merda, assim, trocar seis por meia dúzia. Era sexta-feira, 13, dia de azar. Falei, azar, Bolsonaro. Associei logo. Falei, ah, peraí. Tô fazendo porra, eu vou ligar pra ele. E aí ele resolveu me ligar pra você. É. Eu sou muito generoso, muito simpático. Obrigado. Sua mãezinha também, graças a Deus. Tá bem, não é? Isso. Mas, rapaz, não, eu liguei e falei, eu vou conversar com ele um pouco. Não, eu acabei de ler os jornais, a pesquisa que diz que você não influencia porra nenhuma na eleição de São Paulo. Falei, então, ele tá derretendo. É um homem todo poderoso, ele torado, volta com ele gritando, mito, 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 rebanho todo, gado, com o cérebro do tamanho de uma azeitona. Você sabe por que que o gado tem o cérebro do tamanho de uma azeitona? Porque com o calor que tá fazendo, inchou. Ha, 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 ha. Não tem humor. Ele tá mal humorado. Não, acontece, ué. Os jornais estão dizendo que você não influencia mais porra nenhuma na eleição de São Paulo. Que o seu gado agora desimbestou, rompeu a serra, explosou da manada, vota em quem quiser, pode ser Nunes, pode ser Marçal, que você não pesa mais nada. Você tá sendo rifado. Você já reparou que você tá derretendo? Ninguém consegue manter isso por muito tempo, na verdade. É. Mas o Malafaia tá fazendo força. Eu acho, muita quinta gente, acho que o Malafaia tá apostando num cavalo azarão, num cavalo que tá derretendo. É um burro velho. Não, não tô lhe chamando de burro, tô dizendo de velho, velho, velho. Vai envelhecendo. A besta, o jegue do Malafaia, apostando no burro velho, que eu tô falando. Com bom humor, sempre com bom humor. Derretendo. É, é karma, né, meu filho? Você há de pagar pela vida. Na música é Você há de rolar pela estrada. Bom, deixa eu pra lá. Como eu digo, praga não roga não, mas o fim eu hei de ver. Mas, rapaz, eu tô ligando também porque eu vi o negócio do cofrinho do Carlos. Cofrinho do Carlinhos. Não, não é o fiofó dele, não. Não, que a imprensa tá falando é do cofre dele, do co... Que os imóveis comprados com dinheiro suspeito é exatamente bate com os dias em que o cofrinho do Carlinhos foi aberto. Eu sei, não se aborresse, eu sei que o Carlinhos abre aquele cofrinho pra qualquer um, toda hora, todo dia. Mas nessa hora foi pra tirar dinheiro. O pessoal tá falando. O cofrinho do Carlos. Teve o cofre do Ademar que a Dilma ajudou a levar, que era o dinheiro da corrupção do Ademar. Ademar de Barros, é. E agora é o cofre do Carlinhos. Também tá ali aborrecendo, né? É, mas... O que foi feito do Mauro Cid? Outro dia eu tava pensando. O Mauro Cid apareceu, a pequena notável, deu show, fez festa, era página inteira de jornal, a primeira página, ele e o pai dele. Sumiu, ninguém fala mais nada do Mauro Cid. Tá preso, tá flopando por aí. O que é que ele tá falando? Não sabe, né? Abandonou há muito tempo. É seu feitinho você largar um pouco pelo meio da estrada. Dane-se. O importante? Não, o importante é você, né? Tá. Não, eu liguei mesmo pra isso, pra dar um abraço em você, dizer que eu não lhe esqueci. Não, não passe uma sexta-feira, me dá uma agonia, eu fico desesperado, depois tenho insônia quando vou dormir na sexta pro sábado, eu não sei por causa de quem, aí eu de porra, quatro horas da manhã sem dormir, é porque eu não telefonei pro Mito, pro meu querido. Oh, meu amor, que bom falar com você, um abraço pra você, pro cofrinho do Carlinho, pro Carlinho, pro Bananinha. É, não fui eu que falei, né? Foi a ex-noiva, Bananinha. Não tem isso na sua família? Eu vi você com a uma malha apertada, não vi nada lá no lugar, vi um grãozinho de feijão. Bom, esse é assunto pessoal, deixa pra lá. Um abraço pra você também, um abraço pra quem for da família, quem for da família inteira, exatamente, todo mundo junto. um abraço, está certo, não esqueça, eu vou ligar de novo sexta-feira, tamo junto, um abraço. Praga, eu não rogo não, mas o fim eu hei de ver, avô.